Hoje a gente vai conversar sobre o assunto que vocês me pediram muito aqui, que é o caso da Maíra. Eu queria começar falando que ela foi muito corajosa, porque não é fácil você expor a situação em que você se encontra de fragilidade, de tristeza, de decepção, de desilusão, de ter apostado as tuas fichas naquela relação, acreditando que aquele homem era o homem da tua vida, que ia ficar com você, envelhecer com você, e de repente você descobre que aquela relação que você apostou tudo foi uma grande mentira, e que você estava sendo manipulada, podada, que a tua autoestima estava sendo colocada em xeque o tempo inteiro, e foi o que ela passou, e é o que eu vejo que muitas acontecem isso. Na semana passada, por exemplo, eu fiz dois vídeos a respeito de autoestima, de manipulação e etc., e eu fico impressionadíssima a quantidade de casos que eu pego aqui, das pessoas contando, explicando e se identificando com as coisas que eu falo, e acredito que muitas também devem ter se identificado com aquilo que a Maíra colocou, né, o fato de ela ter exposto a vida dela como ela expôs. A Maíra é uma menina super batalhadora, que sempre trabalhou, sempre deu duro, sempre estudou muito, construiu o que ela tem hoje do zero, né, ela é uma mulher como nós, não tem diferença alguma entre a gente, né, ela também tem uma cabeça de franga, que eu chamo assim como a gente, e ela também é uma pessoa que acredita no amor, que acredita em refazer a vida, que foi o que ela fez. Ela conheceu o então, né, embuste marido dela, se apaixonou, e uma coisa que sempre me chamou muito a atenção nesses casos é, é muito mais fácil, por exemplo, aquele homem, não tô falando que seja certo, né, óbvio, mas aquele homem que já chega sendo violento com a mulher, por quê? Porque vocês já sabem onde você tá pisando. O pior de tudo são os homens que se comportam como verdadeiros príncipes. Há muito tempo atrás eu fiz um vídeo chamado O Príncipe Narcisista, e realmente ele é maravilhoso, ele é cavaleiro, ele é protetor, ele é super ciumento, esse é o primeiro sinal que algo não está certo, porque tem uma coisa chamada ciúme normal, que a gente tem, né, que até apimenta a relação e chega a ser até divertido. Outra coisa é o ciúme doentio, que é o que ela vivia, e é o que muitas mulheres que convivem com esse tipo de homem também sofrem, né? Ele começa a podar essa mulher de tudo quanto é jeito, inclusive os próprios familiares, os amigos, ela não pode nada, né? Esse controle, esse poder que ele detém sobre essa mulher, ele começa a minar a autoestima dela. Então ele começa a falar pra ela que ela fica muito mais bonita sem maquiagem, que o cabelo dela, se ela é loira, ele fala que ela fica melhor de cabelo escuro, ou começa a falar que de repente se ela emagrecesse três quilinhos ia ficar melhor, né? Começa a apodar a autoestima dessa mulher, mas é tudo muito sutil, a mulher não percebe. E por ela gostar tanto daquele homem, está tão apaixonada, o que ela faz em nome daquele relacionamento? Para fazer dar certo, porque afinal ela não pode perder aquele homem. Ela começa a embarcar nisso. De repente, ela começa a pisar em ovos, ela se ingessa inteira, ela não é mais ela. Ela se olha no espelho, ela não se reconhece mais, né? Ela passou a ser uma presidiária dentro da própria casa, dentro daquele próprio relacionamento. É uma coisa horrorosa. E se não bastasse, ainda entra a questão do triângulo amoroso, né? Ele sempre coloca terceira ou terceiras pessoas na relação. E aí entra numa outra questão, que é muito comum a gente ver hoje em dia, e eu preciso abordar aqui, né? Tanto no caso dela, como em diversos casos que eu pego, não só no Brasil, como ao redor do mundo, né? Eu tenho gente em tudo quanto é quanto é esse planeta. São homens com desvios mentais. O que seria isso? Homens viciados em sexo, eles são viciados em filme pornô, eles são viciados em sair e conversar com prostitutas, levando muitas vezes a cabo, de fato, os encontros. Não fica só no virtual, ele realmente vai, né? Leva a questão realmente física. Então, trai, paga prostituta, e sai com tudo quanto é mulher, e pior, eles não usam preservativo. Então, acabam colocando, se colocando em risco, e colocando a saúde da sua companheira, da sua namorada, da sua esposa, em risco também, que foi o que aconteceu com ela. Ela, inclusive, quando ela pegou as traições dele, ela estava, inclusive, amamentando, né? Então, assim, machucou ainda mais pelo fato dele não ter se importado, não só com ela, com a Maíra, mas com a própria filha. Então, assim, a gente vê a monstruosidade, a crueldade, né? E aí, na verdade, tem duas linhas de pensamento, tá? Vou explicar aqui pra vocês. Tem uma linha de pensamento que diz o seguinte, que esse desvio mental, na verdade, eles consideram como vício em sexo. E tem uma outra linha que fala que não é vício bosta nenhuma, que realmente é desvio de caráter, a pessoa tem problema de caráter. Eu, aqui na minha posição, eu atendo muita gente, inclusive mulheres que passam por isso com os próprios companheiros, e eu atendo, inclusive, esses homens que também fazem acompanhamento com psiquiatra, com psicoterapia, com psicólogos, muitas vezes tem que ter, inclusive, com medicação. E eles dizem o seguinte, eles não conseguem se controlar. Então, eles traem compulsivamente, toda semana, com mulheres variadas de todos os tipos, não só prostitutas, né? E eles vivem fazendo vários exames, por exemplo, de HIV, hepatite C, etc., porque eles se colocam em risco, eles não usam preservativo. Eles traem com qualquer pessoa, com a irmã, com a namorada, com as amigas, com o vizinho, etc., né? E aí, dentro desse grupo, a gente tem dois grupos. Tem aquele homem, por exemplo, que ele fala, é como se fosse realmente um vício em droga, né? Então, ele fala que ele não consegue se controlar, mas por ele não conseguir se controlar, ele saber aquilo que ele está fazendo de errado, não só para ele, mas para a família, né? Ele entra em depressão, porque ele não consegue sair disso, ele fica preso nisso e ele entra em depressão. E tem aquele outro grupo que acha que é normalzinho ele agir assim. Então, são esses dois grandes grupos. E eu acho que você tem que ficar muito atenta. Eu acho que a mulher, em nome do amor, ela tem uma tendência muito grande em tentar fazer dar certo. Ela tem uma tendência, inclusive, de passar por cima das traições. Quando eu pego diversos casos aqui, a mulher, ela pega a traição, ela pega o homem marcando encontro, e aí, ela, comumente, ela fala para mim, Fernanda, era só ele virar para mim e pedir perdão, pedir desculpa, correr atrás de mim, que eu aceitaria. Eu aceitaria. Então, esse aceitaria é que não pode acontecer, não é normal homens traírem, né? Eu vejo muito comentário aqui, muito discurso, de mulheres falando, ah, eu todo homem trai. Não, todo homem não trai. Ao longo do relacionamento, isso pode vir a acontecer, tanto com o homem como com a mulher. Agora, querer dizer que o homem, todo homem trai, eu tenho que aceitar assim? Não, eu não tenho que aceitar assim. As coisas não têm que ser assim, entendeu? Que é o caso da Maíra. Maíra, chegou um momento que ela se falou, não, espera aí, o que eu estou me transformando em primeiro lugar? Estou colocando a minha vida em risco? Estou colocando a minha filha em risco? Caramba, eu sou uma mulher que construiu um patrimônio, eu sou uma mulher que sempre dei duro, sempre trabalhei para caramba, para construir aquilo que eu construí. Então, eu tenho que passar por isso. É triste? É. É desesperador? É. É uma desilusão tremenda, uma dor sem tamanho? É. Mas é primordial que você que está passando por isso, você fique ao seu lado. O que aconteceu com ela, eu vejo isso acontecer, gente, com advogadas, com médicas, com juízas, com delegadas, com pessoas dos mais variados cargos, e classes sociais. Isso acontece. A mulher, muitas vezes, ela se deixa embarcar, e em nome dessa paixão, em nome desse amor, ela tem uma tendência maior de passar por cima dela, né? Agora, em contrapartida, o homem já não consegue tolerar. É raro o homem que aceita uma situação dessa, que passa por cima disso. Talvez os homens, eles tenham essa questão do amor próprio muito melhor trabalhada, até culturalmente falando, do que a própria mulher. Então, eu acho que você, mulher que está aqui me assistindo, que acompanha esses casos todos na mídia, etc., e eu aqui, eu posso falar na minha posição, que eu atendo diversas pessoas que vocês nem imaginam que estão passando por isso e que não se expõem. São pessoas conhecidas que não se expõem. Ela teve a coragem de se expor. Inclusive, para alertar outras mulheres. Foi uma atitude excepcional por parte dela. Entendeu? E eu acho que você que está passando por isso, tem que ficar muito atenta. Você não pode simplesmente se abandonar, passar por cima de você, fingir que aquilo não aconteceu. Eu vou passar por cima disso em nome do amor, em nome do meu filho, porque eu quero ter o pai perto. Um pai desse, é melhor que fique longe. Porque que tipo de exemplo que essa criança vai ter? O que ela pode vir e passar? Eu tenho aqui diversos casos de desvio mental, gente. De desvio mentais graves. De pais, por exemplo, que querem colocar a própria filha no meio da orgia. Então, a coisa é muito mais complexa do que vocês imaginam. Eu tenho casos aqui de homens que traem compulsivamente no uso preservativo e que passaram HIV para a esposa. Então, quando eu falo para vocês, quando vocês falam que o Fernando é muito radical. Não, eu não sou radical. Se tratando do seu coração, da sua vida, da sua paz mental, da sua integridade física, da sua saúde, você tem que ser, sim, extremamente radical. Porque a pior coisa que tem é você ter a chance de dar um fim a alguma coisa e, de repente, você se ver numa situação muito pior, num drama muito pior e ter aquela sensação de culpa no sentido por que eu não fiz algo por mim quando eu tive a chance. Então, se você está passando por isso, acorda. Acorde. Acho que é o teu momento de você acordar, é o teu momento de você mudar completamente a tua vida, colocar para fora realmente quem não presta, assim como a Maíra fez. Tá bom? Um beijo para vocês. Um beijo para vocês.